Olá, bem-vindas e bem-vindos ao nosso Cinejornal, o programa que te deixa informado sobre as notícias do audiovisual e cinema brasileiros. E hoje a gente traz para você uma entrevista que eu fiz com o Edson Celulare. E o que não faltou foi assunto porque o Edson está no ar. Na novela das sete da TV Globo, Fuzuê, está em cartaz nos cinemas com o Nosso Lar 2, Os Mensageiros, e está prestes a lançar seu primeiro longa-metragem como diretor de cinema. Dá só uma olhada na nossa conversa. Edson, são 46 anos de carreira artística, de cinema, de TV, você com uma filha pequena. Eu acho que isso também renova a vontade de aprender, aguça a curiosidade também. Você agora com essa vontade de se experimentar em outros lugares, inclusive como diretor de cinema. É, a vida é isso, a vida é uma constante renovação, você tem que, quando eles não surgem naturalmente, esses gatilhos que te impulsionam, você tem que correr atrás deles, porque nada é para sempre. Tudo está em movimento, então é isso. Uma criança em casa é, sem dúvida, uma esperança, é um sentido de renovação, de energia, que você ganhe uma injeção de energia e dor nas costas, porque é um correr o tempo todo cuidando. E experimentar outras coisas que eu acho que são novos estímulos também dentro daquilo que eu amo fazer, que é o meu ofício de ser ator, de ser artista, num país tão rico e tão estranho ao mesmo tempo, com relação às artes. E acho que dirigir é uma vontade antiga já, e que só agora eu tive a oportunidade, com a pandemia, está aí o primeiro. O área de risco já fala, o nome já diz, área de risco. Mas foi uma delícia, foi durante a pandemia, fizemos, e estamos agora negociando e está finalizado, estou muito feliz. Eu também trabalho como ator no filme, então foi minha primeira experiência como diretor e ainda atuando. Tinha hora que eu estava em cena e eu perguntava, como é que é? Alguém vai dizer ação? Porque eu estou em cena como ator. Mas foi uma delícia. Eu queria que você me contasse, em linhas gerais, o que é essa história? História de um casal que vai passar um final de semana, ou alguns dias, na Serra, do Rio de Janeiro. E eles estão querendo ter um filho, eles estão conversando sobre isso, ele está querendo trabalhar menos, para aproveitar mais a vida. Até que a gente fica sabendo que ela convidou um casal de amigos, que ela conhece a amiga dela, está com o namorado, e vai. Enfim, eles vão, vai se desvendando um passado desse personagem meu, que é um engenheiro, e envolvido com um acidente numa barragem, né? Que poderia ser em Minas Gerais, em algum canto do Brasil, e ele é acusado de ser o responsável pelo acidente. Enfim, e aí se envolve verdades, mentiras, fake news e não, e uma história que eu acho que prende o espectador, que você vai, uma hora você está com um personagem, outra hora, outra. Foi uma delícia fazer. Dirigir os atores também foi outro prazer. Além de você no elenco, quem está mais? Tem a Karen Repic, que é minha esposa, também é produtora do filme, tem o Cadu Mader, tem o Bento Ferraz e a Ariane Roche. É um time, assim, enxuto e que a gente conta essa história. É uma confirmação do amor, né, por essa arte, do cinema, que aliás foi por onde eu comecei. O meu primeiro trabalho profissional foi o Asa Branca, exatamente, em 78. E o seu Antônio dos Reis, está com 17 anos e de muito estudo não é, não é? Antônio dos Reis, não, mãe. Asa Branca, que um dia vai ser o maior jogador de futebol desse país. Guarda o nome, tá? Asa Branca. Eu fiz um teste, estava lá, eu estava fazendo a escola de arte dramática na USP, e eu soube do teste, eu fui fazer e passei e fiz o filme, que é um filme lindo, inclusive, do Djalma, que nós perdemos esse ano agora, de 2023. Então, que tal me sair? Só falar essas besteiras aí? É isso mesmo, tem que ser gentil com a impressa e para de pensar que é besteira. Como é que surgiu essa oportunidade de fazer esse jogador de futebol? Pois é, é um dos poucos filmes brasileiros sobre futebol que é ficção, né? E o Djalma Limões de Batista, que é o diretor e roteirista, é o primeiro longa-metragem dele, o Asa Branca, e ele precisava de um ator que pudesse representar a história de um garoto que quer ser jogador de futebol, ele quer ser de um time grande, se passa no interior de São Paulo, e ele consegue ir para um time grande e depois acaba na seleção brasileira. Está no inconsciente coletivo de todo brasileiro, querer ser um jogador de futebol, eu mesmo, com 12 anos, eu me lembro, foi na Copa de 70, e eu queria ser o Pelé, eu queria ser o Tostão, eu queria ser o Jairzinho, eu queria ser, enfim, os jogadores da seleção, né? Não foi simples, foi difícil, porque era o protagonista do filme, mas a linguagem do Djalma, ele também sabia instalar naquela linguagem dele um ator com pouca experiência ainda, né? Então eu acho que o filme é tão lindo, ele me deu prêmios, me deu tantas alegrias e foi o início, assim, de... Acho que foi um filme que me deu muita sorte. Muito obrigado a você, Asa Branca, e boa sorte para todo o time do Bandeirante nesse segundo tempo. Obrigado a você, Ney, a todos os torcedores que vieram presidiar essa noite aqui no Pacaembu, e também a todos os telespectadores do Canal 9. E depois você repetiu essa parceria com o Djalma no Brasa Adormecida. Brasa Adormecida, exatamente, com a Maitê, com o Paulo Cesar Grande, e que também tem, só que se passa numa fazenda, daquelas fazendas do café lá de São Paulo, e é uma festa, né? Aí vem a família, os tios, os primos, e tem um primo que mora na fazenda, que é o Ticão, que é esse meu personagem, que é meio deslocado do pessoal da cidade grande. E também tem uma pureza nessa linguagem do Djalma, e que eu acho que eu me enquadrei ali. E que também foi exigido isso no Inocência, do Walter Lima Jr. Que fez 40 anos em 2023. É tão lindo o filme, eu revi esses dias. Eu fiquei muito emocionado, assisti com o Walter e com a Fernandinha Torres, e a gente se emocionou muito, porque tem algo de diferente também nesse filme, que é essa pureza, capacidade que ele teve, o Walter, de instalar essa situação de um amor puro, né? De uma adolescente e de um médico também muito puro, né? E são esses dois que se envergonham e que se assustam com aquele sentimento, e que vão se aproximando dentro de uma outra história, que tem o Sebastião Vasconcelos, que tá maravilhoso também no filme. E aquela mão do Walter conduzindo, é um lindo filme também, Inocência. E quando você assistiu, junto com a Fernanda Torres e com o Walter Lima Jr., quais foram as memórias que vieram assim à cabeça? A coisa também da literatura brasileira, a importância da gente colocar isso numa tela, e eu sei que é um filme que passa muito ainda nas escolas, isso também é muito bacana. Que é Visconde de Toné, né? É Visconde de Toné, exatamente, da literatura. Aí, eu acho que a memória que eu tive foi da capacidade de direção do Walter, de conduzir aquilo tudo com a delicadeza necessária, e era a produção da LC Barreto, e fazer daquilo algo possível, sabe? Pra ser visto por muita gente, uma linguagem popular. Eu acho que ele consegue isso, ele conquista isso com o filme. E a alegria de ter feito, enfim. Eu me lembro da gente ter dormido alguns dias nessa casa em que nós filmamos, que foi do Toné, que era na Floresta da Tijuca, que hoje desabou e que não tem mais. Imagina, porque 30 e tantos anos atrás, né? 40, né? Em 2023, fez 40 anos. 40 anos atrás, que loucura. E eu me lembro que a gente ficou, então, assim, alguns dias instalados ali naquela casa. E era bom acordar com aqueles barulhos, né? De uma, enfim, de uma floresta. E isso tudo servia ao personagem. A gente estava falando da sua parceria com o Djalma Limões de Batista, e eu lembrei agora de outra parceria que você estabeleceu com o Paulo Nascimento, já de três filmes. Começou com o Diário de um Novo Mundo em 2005, Depois do Seu Mundo Não Cabe Nos Meus Olhos, em 2018. E agora vocês renovam essa parceria com esse novo filme. Ainda somos os mesmos, exatamente. É uma história que se passa nos anos 70, no Chile, durante a ditadura militar de lá. E o reflexo disso aqui no Brasil também, que muitos achavam que seria uma saída, né? Para fugir do regime militar aqui do Brasil. Porque o regime militar se estabeleceu no Chile, um pouco depois. Mas quando aconteceu, foi o mais violento da América do Sul. E é um brasileiro que fica preso na Embaixada do Brasil, no Chile. Que é o meu filho, que é o personagem do meu filho. Ele vai para lá e eles se instalam na Embaixada da Argentina. Da Argentina. Da Argentina. E aí esse pai fica desesperado. Ele é um industrial do Sul e aí ele vai atrás do filho. É uma história linda. Fomos para o festival de Pernambuco, foi muito aplaudido. É bom, né? E é baseado em fatos reais, né? Exatamente. Primeiro vão te levar até a fronteira do Uruguai, depois até Montevidéu e de lá um avião te leva até o Chile. É só você fazer o passo a passo e você vai estar seguro lá em Santiago. Estou lembrando aqui também da minha visita ao set de Nosso Lar 2, né? Você fazendo esse personagem. Conta então do Aniceto. Então, eu sou católico de formação. Eu tinha pouca informação sobre o espiritismo, né? E para o ator o que interessa é você receber um personagem que tem uma ação específica dentro de uma história. Então, eu adorei a história do Aniceto dentro desse contexto. Só que o contexto deste filme especificamente é através de um olhar espírita, né? Ele é psicografado, né? Então, ele já surge essa história através de uma realidade que não é de uma criação normal, acadêmica, digamos assim, né? Então, para mim, a dificuldade foi de realizar o personagem, independente, obviamente, desse contexto espírita. Porque ele é feito de amor. Exatamente isso. Ele é feito de amor porque ele é um mensageiro. Ele é um homem que está tão superior às questões terrenas e mundanas, assim, que é difícil você... Como é que eu vou me instalar nisso, né? Como é que eu penso a culpa? Como é que eu penso o arrependimento? Como é que eu penso o perdão? Essas coisas todas, né? Porque ele está pairando, né? Ele já evoluiu para isso. Pois é, o filme é baseado no livro Os Mensageiros, que é um best-seller que foi de Chico Xavier, psicografado pelo médico André Luiz. Exatamente. E é um filme que vem aí também com uma responsabilidade porque o primeiro Nosso Lar fez, em 2010, 4 milhões de espectadores, né? Exato. Só na tela grande. Fora o que já foi por aí em outras telas menores. É claro que é uma responsabilidade, mas a gente está vendo que a realidade hoje... É um outro momento do cinema brasileiro, na sala de cinema, né? Inclusive, é um fenômeno muito engraçado que a gente percebe que no mundo pós-pandêmico, a volta aos shows e aos teatros foi de imediato. No Brasil também. Os teatros estão lotados, os shows estão lotados. Agora, no cinema, parece que o público, em geral, se acostumou a ver as histórias de audiovisual em telas menores, em televisão, em tablets. Mas no Brasil, isso foi mais acentuado. Então, aquela experiência de você sair de casa e ir para um cinema, se deslocar, assistir numa tela ampliada, aquela história, né? Junto com outras pessoas, naquele escuro, parece que as pessoas desaprenderam um pouco. Então, a gente está nessa retomada, nessa reconquista desse público em que eles queiram viver novamente essa experiência de ir ao cinema. Então, tirando isso, o Nosso Lar 2 tem a responsabilidade de ser um filme que seja bem feito, que tenha qualidade e isso eu tenho certeza que vai ser. Nós contamos muito bem a história. Quantas e quantas vidas nós já vivemos? O que é realmente importante agora? O que vale mesmo é amar. Alguma dúvida? Estou mais do que pronto nessa geração. É um filme com muitos efeitos especiais, então, no set, tem que também imaginar cenários, situações que não estão ali presentes, né? Eu já fiz muitos trabalhos com fundo de chroma key, né? Que você vai ter que imaginar o que vai ser instalado ali. Hoje aqui está num fundo, que é essa montanha, que vocês estão vendo que está o mar aqui, mas daqui a pouco, se você coloca uma tela verde ou azul, isso aqui pode virar o que a gente quiser, né? Mas eu nunca tinha feito um filme com tanto chroma key, com tantos efeitos. Então, eu só perguntava, agora eu estou aonde? Agora você está voando. Estou voando? Estou voando. Então, você tinha que acreditar. Eu dizia, é um filme de fé, né? Porque a gente não está vendo, mas tem que ver. E faz parte do nosso trabalho também, né? A criatividade. Eu adorei fazer. Eu estou muito, assim, ansioso, querendo saber como é que está sendo, no geral, esse nosso resultado de Nosso Lar 2. Edson, e você tem circulado também por gêneros de cinema bastante diferentes. Você fez um filme recentemente com Leandro Rassum e Mel Maia, que é, meu cunhado é um vampiro. É do nosso lar para o meu cunhado é um vampiro. Aí você fala Leandro Rassum, né? E lembro do filme e já começo a rir. Porque é muito divertido. E o filme é ótimo também. Eu faço uma participação. Você é vampiro ou não? Eu sou um vampirão. Eu sou o chefe de todos os vampiros. E tenho sotaque, tenho tudo. E é muito divertido. Foi uma delícia fazer. Também voo. É um filme que eu voei também como morcego. Então, eu estou voando muito nesses últimos trabalhos. E vai para a Asa Delta ali. O nome virou um cego dos mentiros. Eu acho que eu faço comédia. Não é fácil para mim. É difícil. Mas a comédia exige de você muito mais espontaneidade. Então, você tem que estar muito mais inteiro ali. E capaz de você improvisar. E estar ouvindo o outro. Ainda mais com o Rassum. O Rassum é um mestre da comédia. Então, eu estava ali tentando não atrapalhá-lo. E ao mesmo tempo realizar o meu lado do vampirão. Como foi voltar as novelas, se não me engano, depois de cinco anos. Agora fazendo o fuzuê. Inclusive, ele está aqui na folga da novela. Porque quando se faz novela, quase não se faz nada. Pois é. E numa comédia também. O Gustavo, que me ofereceu esse personagem. Que é o autor da novela. Fazer o Nero de Braga e Silva. Dono da fuzuê, que é uma loja. E ele foi feirante. Ele começa na feira. É um homem muito simplório. Mas que acredita na beleza das coisas pequenas, simples. E que acredita na justiça. Acredita nos bons valores. Um homem familiar, que abriga todo mundo. E é um personagem delicioso. Eu estou me divertindo. Um grupo também incrível. Um elenco incrível. A direção do Mamberto também está sendo maravilhosa. Do Adriano. Eu gosto de fazer novela. Eu acho que... Não só agora para a TV aberta. Porque agora também vai para streaming. Vai para tudo. Mas eu acho que a novela, ela participa da história da cultura brasileira. De uma forma muito contundente. E acho que nós chegamos a um nível de qualidade muito bacana. Então antigamente tinha muito... Ah, é novela. Ou então não. É cinema, é intelectual. Ou é teatro. Não, eu acho que isso já passou. Eu acho que essa integração hoje necessária e obrigatória entre todas essas linguagens. Eu acho que é muito saudável. E fazer novela eu gosto de fazer. Quero fazer sempre. Como adoro fazer cinema. Como adoro fazer teatro. Quem sabe um dia você não vai acabar se surpreendendo positivamente. Vamos pensar lá na frente, meu filho. O que é nosso, a gente faz. A gente conquista. E agora nesses 46 anos de carreira, em 2024, o que você quer para 2024? Daqui para frente. Muito trabalho. Eu quero fazer mais histórias. Quero dirigir. Quero atuar. Quero produzir. Eu quero que o audiovisual brasileiro cresça, cresça infinitamente. Que a gente possa estar representando com bons conteúdos nos cinemas do mundo, em grandes festivais. Que a gente possa ter filmes no Oscar. Que a gente possa ter filmes com salas cheias no Brasil. Que a gente conquiste a nossa cota. Que a gente... A cota de tela. E, enfim, eu quero que a gente possa estar próximo do público, do grande público, que o nosso cinema possa estar sendo visto por muita, muita gente. Maravilha, é isso. Perfeito. Obrigada. Eu que agradeço. É sempre bom falar com vocês. Tempo esgotado para esse programa de hoje, mas você já sabe que amanhã a gente tem outro encontro marcado. Certo? Beijão e até lá. Olha aí os BEM TV's do Canal Brasil em seu hábitat natural. Peraí, o narrador chamou a gente de BEM TV? Tô ligado, é porque os humanos acham que o som que a gente faz é BEM TV. Isso não faz o menor sentido. Eles não sabem que o que a gente fala é... Imagina o dia que eles descobrirem que a gente tá o tempo todo falando... Tá, chega. Já deu.